Sebastião Dias, meu poeta, Sebastião Dias, saudade de você, muita saudade de você. Você foi um seguidor da natureza, um exemplo seguido e a ser seguido, por muitos. Obrigado, meu irmão poeta, Sebastião Dias, pelo grande companheiro, grande amigo, grande irmão, grande ser humano. Deus me abençoe. O repente criou o Sebastião Dias, nos seus versos Deus fez constelação. Seu sorriso não vai ser esquecido, seu caráter, seu nome também não. Vai com Deus, cantador das madrugadas, companheiro de muitas caminhadas, meu amigo e irmão Sebastião. O que você quer dizer, seu caráter, 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 seu car